E agora vamos dar início ao nosso segundo Estética em Online, com uma palestra que promete muito aprendizado. Você já teve um sonho de empreender? Acho que já passou pela cabeça de quase todo mundo, não é mesmo? E toda realização começa com um sonho. Basta ter foco, determinação para torná-lo realidade. Então, para abrir o nosso evento e falar sobre o sonho de empreender, nós convidamos um palestrante com muita experiência no ramo. Ele é Rodrigo Nunes, fundador do grupo AD Clinic, gestor de negócios com experiência em administração, marketing e, em apenas cinco anos, inaugurou e gerenciou cinco unidades próprias, expandiu em todo o território nacional com mais de 50 unidades de franquia e está em constante expansão de seus negócios na área da beleza. Tenho a honra de chamar ao palco para abrir o nosso evento e ministrar uma palestra com o tema. Empreendedorismo na Estética. Tudo começa com um sonho. Sobe aqui, Rodrigo Nunes. O palco é todo seu. Aproveite esse momento e seja bem-vindo à segunda Estética In Online. Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que honra estar aqui presente hoje nesse evento extraordinário. Vou trazer para vocês o que há de melhor aí na área do empreendedorismo. Sou Rodrigo Nunes, CEO do grupo AD Clinic com mais de 50 unidades espalhadas por todo o Brasil. Eu vou trazer aqui para vocês hoje o que é esse sonho de empreender na estética. Sou casado, tenho 30 anos, casado com essa linda mulher chamada Aline Médici. Ela trabalha no centro técnico da nossa empresa e eu trabalho na área de gestão. E temos dois filhos lindos, maravilhosos ali. Maria Eduarda, de três anos e Gabriel, de sete anos. E eu sou esse menino ali nessa foto ali com o bebezinho ali. Olha só, tinha 24 anos de idade. Será que a estética faz diferença na nossa vida ou não? Olha só a diferença minha de 30 anos ali para 24 anos ali. Então, o que é esse menino aí com 24 anos? Um menino que sonhava em ser multimilionário. E esse sonho começou muito antes da estética. Desde os 11 anos eu empreendia. Tinha um trabalho que eu vendia coxinha na rua, para vocês terem uma ideia. Aos 16 anos fui para Curitiba. Foi onde eu conheci minha esposa, fiquei apaixonado por ela. Estamos há 14 anos juntos. E foi onde eu comecei a buscar, a querer estudar muito. Foi onde eu tentei fazer medicina por quatro anos, fiquei estudando. E nesse tempo ela se formou em biomedicina. Se formou, fez estágio numa clínica de estética. E aí, num salão de beleza na frente da nossa casa, acabaram buscando, buscar nós para trazermos a gente para trabalhar em conjunto. Então, foi onde a gente abriu a nossa primeira clínica. E adivinha, olha só. Abriu a nossa clínica com apenas 5 mil reais. Apenas 5 mil reais. Foi a nossa primeira unidade de estética. Nesse salãozinho pequeno, no bairro simples, no Chaxim, Curitiba, Paraná. Em pouco menos de seis, sete meses, abrimos a segunda unidade. Sempre fui uma pessoa muito econômica. Buscava sempre economizar pensando no business, empreender. E eu abri a segunda unidade em Ponta Grossa, Paraná. Nessa abertura, eu somei os dois faturamentos das duas unidades. E comecei a desenvolver muito mais o meu projeto. Mais ou menos sete meses depois, novamente, abri a terceira clínica, em Curitiba, num bairro mais nobre, chamado Juvevê. E nisso começou a expansão. Tenho a clínica em Joinville, hoje tenho a clínica em Balneário Camboriú também. E aí nós, quando tínhamos cinco unidades, começamos a ganhar muito dinheiro. Olha só que interessante. Fomos para os Estados Unidos e lá nós tivemos a nossa filha. Nasceu a nossa filha, Maria Eduarda, de três anos, americana. E lá eu peguei e tive um desejo. Sempre fui uma pessoa muito detalhista. Eu quis ter um processo muito coeso dentro da empresa. E o que eu busquei? Eu busquei um modelo de franquias, que era um modelo mais coerente com processos. E nessa busca desse modelo, eu formatei para a franquia. E a primeira pessoa que me ajudou na minha primeira clínica, para vocês terem uma ideia, ele que fez os móveis na minha clínica. Ele falou, Rodrigão, é o seguinte, cara. Eu quero abrir uma franquia tua. Estou vendo que você está ganhando dinheiro, está desenvolvendo, está explodindo no mercado. Eu falei, ó, você tem uma sorte que eu formatei para a franquia. Então você vai ser o meu piloto. Foi onde a gente abriu a primeira clínica em Blumenau, Santa Catarina. Essa clínica, quando a gente abriu, eu achei o negócio mais fácil do mundo. Por quê, gente? Porque ali tinha um grande empresário em conjunto comigo, trabalhando em conjunto. E aí a gente abriu a primeira franquia nossa, em Blumenau. Seis meses formatamos o negócio. Aí a gente ficou fazendo como se fosse uma incubadora. O negócio começou a desenvolver muito fortemente. Aí uma cliente nossa também tinha interesse em ser franqueada. E comecei esse processo de franquia. Foi algo muito natural. Foi muito natural. As coisas começaram muito a acontecer ali. E a gente foi expandido, expandido, expandido. E para vocês terem uma ideia, hoje, ó, um ano e meio, um ano e meio de franquia, estamos com mais de 50 unidades. Já passamos, na verdade, de 60. Tem algumas unidades ainda que estão em prospecção, né? Mas já passamos de 60 unidades. Gente, olha só. O que é o sonho, né? Aquele menino de 24 anos, família humilde, os pais humildes, mãe zeladora. Eu comecei a ter um sonho que eu queria crescer muito na minha vida. Então, isso foi uma coisa muito gratificante, porque todo mundo pode. Se eu consigo, eu sempre falo, né? Se eu consigo, todo mundo consegue. Então, vocês têm que sonhar, vocês têm que empreender. Vocês têm que pôr na prática tudo que vocês têm de sonho e objetivo de vocês. Então, menino de 24 anos ali, hoje, expandindo muito aí pelo Brasil afora. Saímos na mídia, né? Temos várias revistas, a gente saiu. Já saí na Vogue, para vocês terem uma ideia. Recentemente, saímos aí nessa revista norte-americana, The Journal. É um meio de comunicação muito avançado nos Estados Unidos. É um meio de comunicação onde ele vai para o mundo, né? Então, a gente saiu em revistas, jornais, TV. Saímos em vários, somos convidados para várias entrevistas. Então, hoje, o negócio, ele teve uma proporção muito grande, que está crescendo muito fortemente aí no Brasil, tá ok? Porém, o que eu vou dizer? Uma coisa para vocês muito importante. Nem tudo é simples, nem tudo é fácil. Vocês sabem aí que nós temos na nossa vida inúmeras questões aí que a gente passa por vários problemas. E quem não passou por um problema? Atira a primeira pedra, né? Todo mundo já passou. E quais são os principais desafios na hora de empreender ou realizar o seu sonho? O principal desafio, no meu ponto de vista aqui, é lidar com a inexperiência e solidão. Já aconteceu com algum de vocês aí de chegar e pedir dinheiro emprestado para alguém? Ficar na solidão? Ó, quero dinheiro emprestado lá do teu pai, da tua mãe, do amigo, aquele melhor amigo. E nesse momento você ficar sozinho? Aconteceu comigo também, gente. Então, essa solidão, a gente tem que pegar ela, absorver ela, colocar no coração ali, fazer um mindset e falar, não, eu vou usar isso a meu favor. Eu vou usar isso para a minha vida. E foi o que aconteceu muito. Eu sempre tive, em vários momentos na minha vida, fiquei sozinho, né? Desamparado aí e sempre quis buscar, em cima disso, buscar uma força maior para eu conseguir fazer alguma coisa. E eu falo mesmo para vocês. Eu passei muito por vários, inúmeros problemas na minha vida. E eu digo para vocês como que eu consegui superar. Porque está tudo aqui, ó. Como diz um gestor nosso aí que eu trabalhei alguns anos atrás, está tudo na sua... Está tudo na nossa mente, está tudo no poder da nossa mente. E lidar com a inexperiência. No primeiro momento que nós vamos empreender, eu sei que todos vocês querem abrir o negócio de vocês. Vocês não têm experiência. Mas eu sempre falo, não fica só atrás do papel. Entra, vai para cima. Porque nem todos têm experiência ao ponto de conseguir desenvolver o negócio com muita solidez. A gente tem que começar, nem que se comece tudo errado. No meio do caminho você vai acertando e vai fazendo o negócio de desenvolver. Então, essa é uma experiência minha muito interessante. Você começar com as ferramentas que você tem ao seu redor e fazer acontecer. Ok? Uma outra questão aqui é abandonar de vez a vida de funcionário. Então, você que quer abrir, empreender. Você está apto em servir o café dentro da sua empresa? Será recepcionista? Você está apto em fazer o cafezinho? E aí? Pergunto para vocês. Está apto nessa simplicidade? É algo que eu fiz e muito, gente. Entendeu? Então, a gente recepcionava o cliente, criava aquela experiência. A gente fazia de tudo para o nosso negócio. Então, você tem que abandonar aquela vida que você tem hoje, que você é o funcionário hoje, tem tudo na sua mão, para você começar a fazer desde o zero. Isso é importante no teu negócio. Você tem que estar preparado para isso. E defender o diferencial do seu produto e proporcionar uma experiência ao seu público. Gente, olha só. O nosso negócio era um negócio muito simples. Muito simples mesmo. Para vocês terem uma ideia, a nossa clínica era uma clínica com chão de madeira. Para vocês terem uma ideia, eu tive que colocar um tapete na clínica para esconder todas aquelas imperfeições. E a gente proporcionava o quê para o cliente? Experiência. A experiência é algo que a gente tem que proporcionar. Você vê aqueles grandes centros de estética, você vê aquelas grandes empresas. O que você faz? Você tem que ter um diferencial. Você tem que fazer com as ferramentas. Lembre-se dessa frase, hein? Quais ferramentas estão ao seu redor? Vocês têm que utilizar as ferramentas ao redor de vocês para conseguir fazer alguma coisa de diferente dos outros. Então, use a experiência para isso. Então, vocês têm que trazer experiência. Vocês têm que conseguir proporcionar esse diferencial para o seu cliente. Ok? Aí, uma coisa importante também é que é tornar a sua empresa conhecida no mercado e conseguir o seu primeiro cliente. Eu sou muito forte no marketing digital. Você tem que conseguir trazer o cliente. Mas antes desse marketing digital, sabe o que eu fazia? Meus amigos sabem muito bem disso, né? Eu convidava eles para comer um churrasco no final de semana e a gente saía entregar panfleto. Era o churrasco e um monte de panfleto. Aí a gente saía bebendo na rua, assim, ó, brincar lá. Falaram, vamos entregar panfleto, rapaziada. E aí você tem que fazer, pô. Você tem que ser conhecido. Você tem que utilizar as ferramentas ao redor e tem que ir para cima. E hoje, obviamente, com o número de negócios que nós temos, hoje, a experiência que nós temos, o que eu faço? Hoje, eu faço muito de marketing digital. Então, a ideia é o quê? Você traz o cliente pelo marketing digital, leva até o teu negócio, converte o negócio, gera experiência e tem o cliente. Ponto. Isso é a estratégia que eu mais utilizo hoje no negócio. Admita que você não consegue fazer tudo sozinho e ter um bom time. Eu invisto muito em pessoas, gestão de pessoas. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de pessoas ao meu redor. E sem pessoas, você não consegue nada. Isso é fato. Então, se você está hoje, não tem um negócio, com um negócio mais estruturado, achando que você tem que fazer tudo sozinho e não precisa de ninguém, eu vou dizer para você que está fadado ou fracassa. Não tem como você crescer. Sempre invista em pessoas. Sempre saiba que o teu negócio vai ser bom quando você não precisar ficar dentro dele. Porque o teu negócio tem um processo, porque o teu negócio se desenvolve. Mas, Rodrigo, você acabou de falar para mim que você abriu um negócio simples. Como que você fazia? Eu investia também em pessoas. Investia em estagiária. Então, no começo, não tem o que fazer. Você tem que fazer tudo lá dentro da tua empresa. Mas assim que você vai ganhando dinheiro, você não tem que gastar e torrar a grana. Você tem que pegar o dinheiro do teu negócio, você tem que colocar dentro dele novamente e investir em pessoas. O teu patrimônio, o coração da sua empresa são as pessoas. Invista em pessoas. Tenha bons gestores. Tenha boas pessoas que planejem para que você consiga crescer com solidez, e tenha prosperidade dentro do negócio. Isso é importantíssimo. Outra questão, lidar com a competição de grandes empresas. Aqui o meu concorrente vai pensar, e esse cara aí, o que ele faz, será? Como que ele lida com a concorrência? Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu vou dizer que eu vou surpreender na minha resposta agora, tá? Eu não estou nem aí para a concorrência. Sabe o que eu faço? Eu estou focado no meu negócio. Tanto que hoje eu estou aqui, trazendo o meu conhecimento para ajudar outras clínicas, ajudar todo mundo do ramo da estética, porque eu gosto de contribuir. E você não tem que focar com as pessoas externamente. Você tem que focar em você. Você tem que estar focado em você, gente. Você tem que pegar e buscar subir o nível. Sabe aquela questão do degrauzinho da vida, assim, ó, que você vai até o céu, o céu como limite? Imagine você aqui e lá em cima o céu. Você tem que buscar, cada dia, passar um degrau, passar um, passar dois, e vai subindo os degraus. Você não pode ficar se importando pelo que está a rodar teu. Senão você não consegue crescer, não consegue se desenvolver. Então você tem que pegar, passar os degraus da vida e subir esses degraus. E cada dia, cada momento, você está se superando cada vez mais. Óbvio que eu tenho dentro da minha empresa um centro de inteligência de negócios que vai buscar conhecer a concorrência, vai buscar estar trabalhando e se desenvolvendo nisso. E vai trazer a informação para mim, eu vou pôr na prática e vou desenvolver. Então vocês têm que focar em você e fazer acontecer. Porque o que acontece? A gente hoje tem muita clínica, tem muita gente que está na estética, às vezes você fica um pouco perdido. Mas eu digo para vocês, tem mercado para todo mundo. Tem gente que trabalha só com a depilação laser, tem gente que gosta de trabalhar só com os faciais, tem gente que gosta de trabalhar só com os corporais, tem gente que gosta de trabalhar só com a pele, e tem gente que gosta de trabalhar com tudo, que no meu caso sou eu. E cada um tem a sua especialidade. Ah, tem um que gosta de cirurgia, etc. Então a gente tem que focar no que é nosso, certo? Planejar e priorizar as atividades da sua empresa. O planejamento é muito importante, mas planejamento sem prática não adianta nada. Então planejamento é muito importante. Planeje, planeje o seu dia, planeje os seus momentos que você vai estar dentro do seu negócio, porque você tem que ter tudo consolidado para você conseguir fazer um bom trabalho e se desenvolver. Olha só, pessoal, isso é importantíssimo. Não tenha medo de grandes desafios. Eles sempre vêm acompanhados de grandes recompensas. Estou eu aqui hoje, me desafiando e trazendo para vocês o que eu tenho de conhecimento para que vocês consigam sair daqui motivados a milhão e falar esse cara conseguiu, vou conseguir, vou fazer, vou voar também, vou explodir, quero crescer exponencialmente. É isso que eu falo. Grandes desafios com grandes recompensas. Sempre se desafie. Essa atitude é como o aroma de seu coração. Quando sua atitude cheira mal, seu coração está errado. Ele empregou bem hoje. Que? Como foi sua atitude, Brock? Legal. Então está pronto para o exercício de carregar, né? E todo mundo vai fazer. Peguem seus palhos. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero ver, quero ver todo mundo fazer. Vamos lá. Anda, anda, anda. Você é feliz? Eu quero ver. Vamos lá. Vai. Vai, Net. Eu quero ver vocês. Eu quero ver vocês também, gente. Vamos lá. Consegue. Vamos lá, gente. Vocês conseguem. Vamos lá. Agora eu quero mais. Vamos lá. Só tem, gente. Vocês conseguem. Isso, 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 isso. Muito bem, Barbaro. Isso. Ai, caramba. Qual é, cara? Que brincadeira é essa? Esquei a cabeça. Ai, treinador. O Westfield está mais forte este ano? Mais do que a gente. Já está achando que vai perder sexta-noite, Brock? Não, se conseguirmos vencer. Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. O quê? Me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. O quê? Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Olha só, eu quero ver ele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante os joelhos, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá. Você consegue. Vai. Isso aí. Mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele está muito cansado. Isso, Brock. Vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20. Deu o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock. Não pare. Eu não parei. Só estou descansando. Vamos lá. Tem que continuar. Não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos. Continue. Isso aí. Você consegue. Vai, Brock. Vai. Você tem força. Dá o melhor de si. Vamos lá. Vai, Brock. Você tem força. Muita força. Vamos. Você consegue. Dá o melhor de si. Continue. Continue. Vai, Brock. Você consegue. Vai, Brock. Continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí. Dê o máximo de si. Vai. Não pare. Você consegue. Você consegue. Não pare. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai, garoto. Continue. Não coloque os joelhos no chão. Continue. Não pare. Não desista. Você vai conseguir. Continue, Brock. Isso aí. Continue. Dê o melhor de si. Dê o melhor de si. Vai. Continue, Brock. Vai. Continua. Está doendo. Não reclame. Dê tudo de si. Continue. Continue. É isso aí. É isso aí. Está doendo. Eu sei que está doendo. Eu estou sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força. Mas não desista, Brock. Você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Está doendo. Eu sei que está. Mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá. Você consegue. Vamos lá. Continue. Continue. Está doendo. Eu sei que está. Meus braços estão queimando. Mas não desista, Brock. Continue. Você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. Está doendo. Está melhor de si, cara. Não para. Continue. Vai. Está doendo. Eu sei que está doendo. Mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha. Só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo. Passo após passo. Vamos, Brock. Continue. Continue. Não desista. Não desista. Você está chegando. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para, não. Não para, não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda garoto, dá o melhor de si É só coração agora Não para não, vai, você vai conseguir Vai bro, vai bro Eu cheguei no 50 Eu cheguei, eu não aguento mais Top né pessoal Quero ver quem nunca Teve as pessoas desacreditando de você E você se dispersou ao redor Da sua vida aí E perdeu algumas trajetórias Algumas jornadas da sua vida Eu digo para vocês que comigo aconteceu a mesma coisa E muitas vezes aconteceu isso Poucas pessoas acreditaram em mim Mas isso é normal no começo né As pessoas não vão acreditar em você Porque até então você não provou o contrário Aquilo que eu falei para vocês Lembra que eu falei para vocês a concorrência Não se importe com a concorrência Foca no que você tem de melhor no seu negócio E faça, faça acontecer e desenvolva Está aí o grande exemplo Foca no que você tem de objetivo E vai para cima É isso que você tem que fazer Olha só Transformei aí meus 5 mil reais hoje Em mais de 50 franquias né Porque tudo começa com um sonho Esse é o sonho que eu venho trazer aqui para vocês Eu consigo, todo mundo consegue Hoje nós temos mais de 50 unidades espalhadas por vários lugares do Brasil E vamos aí né Explodir o Brasil todo E eu quero também que vocês Vocês que tem um sonho aqui Façam a mesma coisa Como que eu consegui do zero Chegar a esse negócio multimilionário Como que eu consegui fazer isso? Eu consegui porque eu sempre foquei em mim Foquei sempre em fazer acontecer e acreditei em mim Acredita em você Eu tenho certeza que você consegue E não é à toa que você está aqui hoje assistindo Não é à toa que eu fui convidado hoje a fazer essa palestra Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está aí atrás da tela aí Querendo fazer alguma coisa e não tem coragem Não tem a iniciativa A partir de hoje você tem que pôr na sua cabeça Coloca Deus aí na frente de tudo e faça Faça acontecer Que é o que você vai ter de resultado E ponto final Esse dado aqui eu acho muito importante Esse dado é para nós Da área da estética Enquanto inúmeras empresas Tivemos nessa crise que quebraram Inúmeras empresas que fecharam as portas Nós da estética só crescemos Todas as empresas Todos os ramos da estética que eu falei Loja de cosmético Cirurgia Dentre outras Tiveram um crescimento absurdo Olha que top Nós estamos no melhor mercado do mundo O mercado da estética Ele é extraordinário Eu tive um crescimento de 178% Em vendas na crise Em vendas, gente Então, olha que interessante E mais de 123% em vendas de franquias Mais de 35% de franquias vendidas na crise O que eu quero falar aqui para vocês Que eu tenho esse dado todo calculado Para mostrar para vocês Que o nosso ramo O que a gente empreende no ramo da estética Ele é muito top Ele é muito interessante A gente só cresce Só voa Só vai para cima Aqui é um exemplo De algumas unidades Que nós temos Temos loja de rua Loja de shopping Trabalho também Com depilação a laser Tudo aquele combo Que eu expliquei para vocês no começo E o que eu aprendi Sendo um bom empreendedor de sucesso Como que foi Quais foram as fases Dessa compreensão minha Para os principais passos Olha só Eu sempre tive o desejo de inovar Essa aí é uma foto minha Num congresso Do Incas Em Paris Eu fui na França Soube do congresso Dois dias depois Eu comprei a passagem Conheci o equipamento extraordinário Trouxe para o nosso negócio Esse equipamento E esse equipamento Revolucionou Revolucionou As nossas vendas Então vocês tem que inovar Vocês tem que ter esse desejo Na verdade Já vou falar uma coisa para vocês Vocês já estão de parabéns Por estar aqui hoje Porque vocês estão Na melhor feira do Brasil Vocês já estão querendo inovar Vocês já estão buscando conhecimento E é isso que vocês tem que fazer Vocês tem que buscar Se desenvolver A cada momento A todo momento Tem que buscar É isso que você vai ganhar Das pessoas ao redor Em vez de focar nelas Foca em você Foca em você Ok? Resiliência Tenha resiliência O que é resiliência? Sempre pense Porque assim gente A gente se importa muito Com as pessoas ao nosso redor E a gente esquece de nós mesmos Concordo? Então vou dizer para vocês Ter resiliência Focar no que é para você fazer Esquecer o que está acontecendo ao lado E desenvolver o seu negócio Claro que todos vocês Vão passar por vários problemas Eu passei por inúmeros problemas Dentro do meu negócio Só que eu tive uma coisa Pé no chão Firme E fui E não parei nunca Aperfeiçoamento Se aperfeiçoem Vocês estão fazendo isso hoje Busque sempre inovar Busque sempre se aperfeiçoar Sempre Façam isso Para que vocês consigam Se desenvolver Dentro do projeto de vocês Uma coisa importante Que eu tenho aqui São meus mentores Quem são esses mentores? Gente Olha só A mentoria É algo muito importante Hoje Um deles ali É o Reinaldo Zanon Ele é o rei das franquias Tem mais de duas Três mil franquias Espalhadas pelo Brasil Piero Que é o rei Aí também Da conexão Os dois São meus mentores Hoje Tem o André Menezes Também Que é o meu mentor Exaço Meu irmão O que são essas pessoas? Essas pessoas estão há dez anos Na minha frente O que elas fazem? Elas puxam eu Junto com elas E fazem com que eu Me desenvolva com elas Então Em vez de eu ficar Dez, vinte anos sofrendo Eu tenho essas pessoas Trazendo eu Para perto delas É isso que vocês têm que ter Tenham um mentor As pessoas buscam muito Isso em mim, né? Rodrigo, eu quero que você Me mentore Eu quero que você me mentore É algo que Futuramente com certeza Eu vou querer fazer também Mas gente Tenham um mentor Busquem referência de pessoas Para vocês conseguirem crescer Tem pessoas que já passaram Por aquilo que você está passando hoje E vai jogar você lá para cima Você não vai precisar passar Para os problemas Que às vezes vocês estão passando Planejamento Planejamento E pensamento médio E longo prazo Hoje a gente já está falando Que você já vai estar Com o teu negócio Mais consolidado Então você tem que Planejar a sua expansão Gente, eu sou muito Focado em expansão Não fica focado Só num negócio Só numa clínica Evolua Faça expansão Faça como eu fiz Se você não puder Não tem dinheiro Hoje Faça igual eu e minha mulher A gente pegava a maca nossa Colocava dentro do carro E atendia as pessoas Na casa delas Era isso que eu fazia Então você não tem que ter medo De fazer as coisas Você não tem que ter vergonha Eu sempre brinco uma frase Ó gente, eu sou humilde Sou de família Bem pobre Minha mãe é zeladora Mas uma coisa Que um amigo meu Sempre falou E é verdade Rodrigo, tenha medo De uma coisa só De ser pobre O resto você não tem que Ter medo de nada Você tem que pôr Na sua cabeça E fazer as coisas acontecer Tenha coragem Coragem é algo Que você tem que levar Para a sua vida Então hoje Vocês vão sair daqui Ó galera Motivada Milhão Querendo dominar o mundo É isso que vocês tem que fazer É isso que vocês tem que levar Acredite em você E acredite no seu potencial E eu faço uma pergunta Para você O que faremos? Vamos dominar o mundo Olha só Sigam eu no Instagram Vou trazer muita informação Para vocês É Rodrigo Nunes AD E aqui Quero agradecer Nossa Que palestra maravilhosa Rodrigo Assistindo a sua palestra Nos deu a certeza De que Nunca devemos Desistir Dos nossos sonhos Não é mesmo Rodrigo? Concordo 100% Espero que vocês Tenham gostado Eu dei uma olhadinha No chat E os comentários Foram super positivos E olha só Mais uma vez Nós estaremos Em breve Também nos eventos Presenciais Não é mesmo? Com certeza Então assim O grupo Estética Caim Lhe agradece imensamente Por emprestar um pouquinho Do seu tempo Rodrigo E para que as pessoas Tenham acesso Ao trabalho Do Rodrigo E da The Clinic Franquia Limitada Nós vamos dar Uma olhadinha Agora Um vídeo Aí o dia Que ele chegou Para mim E falou Ó Vamos abrir a franquia Falei E aí Vamos lá Fez um ano agora Que eu Da abertura Da minha unidade Gostei muito Da questão Que eles trabalham Muito com o tempo Beleza Essa questão Das luzes Das frases Motivacionais Nas salas Acho bem legal Eu me identifiquei Gostei muito Da marca Quis conhecer mais E acabei Abrindo uma unidade Está investindo Forte na marca Dá para ver E isso motiva A gente A ir cada vez Dei uma meta Para elas Se elas batessem Elas iriam viajar Então Acabaram não só Batendo a meta Mas quase triplicando A meta Muito Sempre acreditou Que o ramo da estética É um dos melhores Ramos para se trabalhar E a gente já viu A necessidade De ter que aumentar Estou bem confiante No meu negócio Pretendo sim Abrir outras unidades Uma eu vou abrir Mais uma unidade Todo dia Estamos pensando Em abrir a outra O clínico Como diz o Rodrigo Vai explodir Porque realmente São ideias boas Muito interessante Essa questão De trazer Deus Para o negócio Porque a gente Prospera muito mais A gente já viu A gente já viu Olha que case maravilhoso, só que agora o Rodrigo tem uma grande surpresa para todos vocês. Olha que maravilhoso. Viu que falaram ali, colocar Deus em primeiro lugar? É isso que eu faço dentro da minha empresa hoje. E pensando nisso, eu criei algo extraordinário para vocês. No começo ninguém me ajudou. Eu tive que fazer tudo sozinho, sofri sozinho, busquei fazer as coisas sozinho, mas eu quero fazer para vocês algo diferente. Eu quero trazer para vocês uma oportunidade extraordinária. Vou fazer um sorteio para vocês, da possibilidade de vocês ingressarem no meu negócio sem nenhum custo com a taxa de franquia. Olha só, são 125 mil reais que eu vou disponibilizar para a entrada dentro da nossa empresa, a AD Clinic, sem você investir nada na taxa de franquia, para você ter eu como seu mentor buscando levar você lá em cima. Eu garanto para você que ano que vem você vai estar no Mingo, as três, quatro clínicas. Aí você vai ser um dos meus primeiros milionários. Uau! Parabéns, Rodrigo! Muito obrigada, viu? Foi um prazer ter vocês aqui. Para isso, sigam no Instagram, Rodrigo Nunes AD, vai na nossa página. Acompanhe, pessoal, acompanhe esse sorteio aí que é incrível. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.